Eu vou te mostrar agora os 5 conteúdos que mais caem no Enseja em cada uma das matérias. É isso mesmo. Nesse vídeo você vai conhecer um conteúdo por eixo, tá? Eles falam, professor, mas não são 4 eixas? Mas eu, como professor de português, já vou mandar 2 conteúdos aqui de linguagens importantes pra você. Vamos começar então pelo eixo de matemática, tá? Um conteúdo que foi recorrente em todas as provas do Enseja, tá? Eu disse todas as provas do Enseja, é esse conteúdo aqui, sistema de numeração decimal. E aí você deve estar se perguntando, professor, tá bom, tá, mas como que funciona isso? Pra cada conteúdo que eu mostrar pra você, eu vou colocar na tela uma questão. Pra que você tenha um exemplo real da prova do Enseja, como que funciona isso. Então, vamos lá. Matemática, eu disse que um conteúdo importante que vai cair com certeza na sua prova, porque caiu em todas as provas, é sistema de numeração decimal. Tá aqui de novo pra você na tela. Vamos ver então uma questão que envolveu sobre sistema de numeração decimal? Ó, acompanha comigo aí na tela. Então você percebe o seguinte, você tem ali um texto consideravelmente grande, né? Depois você tem uma tabela ali, e embaixo você tem a pergunta. Como que você faz pra resolver? Você vai resolver da seguinte forma, ó, lendo sem pronunciado. Dentre os países com mais de 400 mil refugiados, o que apresenta em menor número de mortes, de acordo com dados apresentados, é? Então olha qual foi a pergunta, olha como você economiza tempo pra caramba, tá? Dentre os países com mais de 400 mil refugiados, o que apresenta o menor número de mortes. Ah, professor, tem que fazer conta, será? Olha só, galera, não tem que fazer conta, tá? Eu não sou professor de matemática aqui, mas você vai fazer o seguinte. Você vai olhar, primeiro, refugiados. Ele quer, dentro dos países com mais de 400 mil refugiados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o número de refugiados. Então, por exemplo, primeiro, Serra Leoa, 363 mil. Você vai precisar ficar olhando pro Serra Leoa? Não, por quê? Porque ele não tem 400 mil refugiados. Ele pediu com mais de 400 mil. Então, você risca, você nem vai olhar o número de mortes do Serra Leoa. Agora, por exemplo, Sudão, 448 mil, certo? 448 mil. Opa, você vai olhar pro número de mortes? Vai. Por que você vai olhar? Porque ele pediu pra você olhar dentro dos países com mais de 400 mil refugiados. É isso. Então, é só saber ler o sistema de numeração decimal. É isso, é leitura de números. Então, sistema de numeração decimal é saber ler os números. Beleza? Fechou? Então, esse é um exemplo de questão. Agora, o que eu vou fazer pra você, ó? Prepara na mágica do Tiaguinho. Nós vamos deixar essa questão aqui na tela. Obviamente, ela vai ficar parada, tá? Vai piscar na sua tela essa questão. Eu quero que você pause nessa questão. A gente vai deixar a tela cheia e resolva. E lá no final do vídeo, eu vou deixar as respostas. Então, pause aí. Não terminei de assistir o vídeo agora. Pausa e resolva a questão. Valendo! Próximo eixo, eixo de humanas. Então, o segundo conteúdo que eu vou apresentar pra vocês, que mais cai na prova do Enseja, é lá do eixo de humanas. É sobre cultura. De novo, a mesma regrinha. Em todas as provas, apareceu sobre cultura, tá? Então, vamos ver um exemplo de questão que eu vou colocar pra vocês aqui, ó. Então, olha lá, bonitinho, né? Já viram isso aí? É o Bumba Meu Boi, né? Tem uma imagem. Nesse caso, a imagem tá praticamente mais ilustrativa. Ou pra alguém que não conhece o Bumba Meu Boi. Tá conhecendo agora, com senso. Saiu o Bumba Meu Boi. Muito prazer. Né? Então, aí. E aí, tem a pergunta, ó. Quanto ao festejo apresentado, sua identificação como patrimônio brasileiro diz respeito à valorização do quê? Então, quanto ao festejo apresentado? Qual foi o festejo apresentado? O Bumba Meu Boi. É isso, tá? E aí, você tem que resolver a questão. Mesma coisinha. Vamos fazer a mágica aqui do 2, 3, já. Essa questão vai ficar tela cheia pra você e você vai resolver. Vamos lá? Bora pra resolução? 2, 3, já. Valendo! Terceiro conteúdo que mais cai no Enseja. Vamos agora falar de Ciências da Natureza. Cara, toda prova, e vai aparecer no Enseja 2023, cai o seguinte, ó. Sobre doenças. Meu, falou de Ciências da Natureza, falou de Ciências, falou de Biologia. Vai ter que acabar falando sobre doenças. Beleza? Então, pode esperar aí uma questãozinha falando sobre qualquer tipo de doença que o professor Gabriel, inclusive, trabalha no canal dele. Certo? Vamos ver uma questão, então? Na tela pra você. Ó, vou começar sempre pelo enunciado. A ação sanitária que levou à redução dos falecimentos causados pelas doenças citadas no texto foi... Ou seja, ele quer saber... Olha só como a gente interpreta o enunciado. Vou ler de novo, ó. A ação sanitária que levou à redução dos falecimentos causados pelas doenças citadas no texto foi a... Eu já sei quais foram as doenças citadas no texto? Não, porque eu não li o texto ainda. Mas eu sei que o que ajudou a resolver o problema dessas doenças foi uma ação sanitária. Tá? Então, ó. Qual a ação sanitária que levou à redução dos falecimentos causados pelas doenças citadas no texto? Vamos lá. Beleza? Então ele quer saber isso, tá? Houve uma ação sanitária... Qual a ação sanitária? Não, né? Mas houve uma ação sanitária e essa ação sanitária, ela levou à redução desses falecimentos das doenças citadas. Foi o quê? O que aconteceu? Tá? Então você vai ler o texto e essa resposta certamente vai estar ali. Fechou? Então, bora resolver o exercício e no final você vai conferir a resposta. Na tela agora pra você. Põe na tela. Põe na tela. Põe na tela. Quarto conteúdo que mais cai no Enseja. Agora nós vamos falar de linguagens. O último eixo, tá? Então eu deixei pra falar sobre linguagens e aí vem a minha parte. Ó, seguinte. No Enseja de Linguagens tem um conteúdo que é o primeiro, que sempre vai aparecer. Que é sobre linguagem verbal e não verbal. O que é linguagem verbal? É quando eu trabalho com texto escrito ou texto falado. Ou seja, tem palavras. Linguagem não verbal é quando eu trabalho com imagens, ilustrações, gestos, cor, qualquer outra coisa que se comunique ou que consiga transmitir em algum sentido sem ter palavras. Beleza? Então, um conteúdo é linguagem verbal e não verbal. Agora, tem uma coisa que o Enseja gosta muito, que é unir o conteúdo linguagem verbal e não verbal com textos argumentativos. O que é um texto argumentativo? Um texto argumentativo é um texto que quer convencer você. É um texto que quer influenciar você. Então, por exemplo, uma campanha. Uma campanha quer levar você a algo, né? Se eu faço uma campanha de doação de agasalhos, o que eu quero levar você a fazer? Eu quero que você doe um agasalho. Não quero só que você fique sabendo que tá rolando uma campanha, não é mesmo? Então, um conteúdo que aparece bastante é linguagem verbal e não verbal casada com campanhas. Por quê? Porque numa campanha eu vou ter parte escrita, mas também terei a parte ilustrada. Beleza? Vamos ver, então, uma questãozinha de linguagens pra você na tela. Bora lá. Eu tenho aí, ó, trânsito mais gentil. Eu tenho uma placa que parece um coração e vamos lá pra pergunta. Depois eu leio com calma o resto do texto. Analisando-se a parte escrita e a imagem, ou seja, linguagem verbal e não verbal, conclui-se que o objetivo principal do texto é. Então, qual é o objetivo do texto? A partir da parte escrita que eu vou ler, que não é só trânsito mais gentil. Tem lá embaixo, ó. Um trânsito melhor começa com você. E a partir do olhar pra imagem também. Qual é o objetivo desse texto será, hein? E aí você vai ler as alternativas e vai resolver. Na tela, então, pra você, questãozinha de linguagens agora pra resolver. E o último conteúdo que é muito importante no Enseja, que eu falei que entregar duas coisas de linguagens, é a redação, tá? Na redação, nós vamos ter que fazer apenas um texto. E você já sabe que o estilo desse texto é chamado de dissertação argumentativa, tá? Então, não vai ter que escrever uma historinha, contando história igual você fazia lá quando era pequeno. Não vai ter que escrever uma notícia, não vai ter que escrever uma reportagem. Você vai ter que escrever uma dissertação argumentativa. E essa redação, ela tem uma estrutura fixa, fechadinha. Beleza? E aí envolve que você precisa assistir uma aula sobre essa estrutura, que aí vem um outro momento. Então, eu indico, inclusive, que você vá depois desse vídeo, vá pro meu canal. Pro canal Português Fácil, porque lá eu tô fazendo vídeos especiais. Toda quarta-feira tá saindo vídeo sobre redação, beleza? E você não pode perder essas lives especiais aí, às quartas-feiras, ensinando a fazer a redação passo a passo. Mas assim, a gente fecha, então, as cinco coisas que mais caem na sua prova do Enseja. Vamos recapitular? Matemática, sistema de numeração decimal. Humanas, sobre cultura. Ciências da natureza, sobre doenças. linguagens, linguagem verbal e não verbal, com campanhas. E, por último, a redação. Então, agora que você já sabe, vá atrás de questões, baixe as provas antigas, tá? Fique atento aos nossos vídeos, que você sempre vai ter aí exercícios ou maneiras de acertar mais ainda essas questões, esses temas que mais caem na prova do Enseja. Fechou? Ó, não se esqueça de colocar aí, ó, hashtag eu vou. Coloca aqui embaixo, hashtag eu vou, se você realmente vai fazer a prova esse ano e vai se inscrever, porque as inscrições já começam na semana que vem. Beijos e abraços, tamo junto. Tchau, 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 tchau. Valeu! E seba, aprovadíssimo! E seba, aprovadíssimo!